Dessas maneiras, né? Entre essas duas capacidades, a capacidade difusa e a capacidade focada. E o que que isso tem a ver com o nosso processo de aprendizagem? O que que isso tem a ver? Então a primeira coisa é cérebro alterna entre esses modos e às vezes trabalha simultaneamente no modo difuso e focado. A gente vai entender cada um desses modos aí, mas compreendam isso. O modo difuso é um modo que trabalha em segundo plano, resolvendo algumas questões quando você não está concentrado ativamente. Quer ver? Quem já teve aqui a experiência de estar tomando banho e de repente tem um insight assim, ó. Vem uma ideia, um insight do nada enquanto você está tomando banho. Alguém já teve essa experiência? Teve demais. Já teve, né? Pois é. Exatamente. Vamos entender por que que isso acontece e por que que isso deve ser utilizado por vocês hoje nos estudos. Tá bom? Eu tenho muito insight, por exemplo, quando eu estou dirigindo. Quem dirige aqui que já teve isso? Tá dirigindo assim, tranquilo, pra dar uma relaxada e de repente, caralho, tem uma ideia, dá vontade até de parar pra anotar. Alguém já teve isso aqui, dirigindo? Alguém? Quem dirige aqui? Eu já estou dirigindo. Olha aí, tá vendo? No Richard veio, veio a solução da questão, estava dirigindo, pensando em outra parada e veio. Por que que isso acontece, cara? Vamos entender aqui, tá? O modo difuso, ele acontece quando você deixa a mente correr de forma mais relaxada, permitindo que diferentes áreas do cérebro se comuniquem. Calma aí que a gente vai chegar nas partes importantes aqui pra vocês entenderem, tá bom? E é justamente por isso que acontece com o Richard, aconteceu com o Brian, comigo, a gente dirigindo, tomando banho, tem uma ideia, é justamente porque nosso cérebro tá um pouquinho mais relaxado e ele tá se comunicando, né? É como se esse modo difuso, como a gente viu aqui acima, né? Ele estivesse trabalhando em segundo plano, automaticamente, sem que a gente tenha consciência disso. E aí, ele vai encontrando algumas soluções pra questões que nós temos. ? E aí E aí ? ? A CIDADE NO BRASIL